Quais as 5 perguntas que não podem faltar na sua consulta de nutrição para que você melhore a adesão do paciente? Será que existe uma receitinha para a gente conseguir aquela informação privilegiada? Vem comigo! Olá estudantes de nutrição e nutricionistas! Meu nome é Jouto Toledo, eu também sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição e saúde pública e em atividade física e suas bases nutricionais. E como eu tenho uma certa experiência com atendimento nutricional, eu vim trazer aqui uma dica de ouro para vocês. Quais são as perguntas que não podem faltar de jeito nenhum durante a consulta para que você descubra aquelas informações privilegiadas do seu paciente, para que a gente consiga ter um filho melhor, uma conversa melhor, para que a adesão do paciente seja daquele jeito que a gente precisa. Bom, existem aquelas perguntas padrões de anamnese, a gente faz antropometria, né? Eu vou até deixar o link de um vídeo aqui que eu falo sobre os 5 passos de uma consulta de nutrição. Mas na hora ali de conversar com ele, saber de questões clínicas, comportamentais, existem 5 perguntas que não podem faltar. Quais são elas? Primeiro, você já tentou mudar a sua alimentação anteriormente? Gente, essa pergunta parece óbvia, mas muita gente não faz, sabia? Muitos nutricionistas esquecem de perguntar qual a experiência do paciente, qual a experiência do seu cliente com essas mudanças alimentares, tá? Você já fez dieta antes? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, mesmo que não seja uma dieta, mas seja uma pequena mudança, isso foi feito como? Você fez com quem? Você foi em outro nutricionista? Ou foi uma amiga sua que te deu umas dicas? Ou você pegou na revista, na internet? Essa experiência de mudança, essas tentativas anteriores do paciente foram feitas baseadas em quê? Terceira pergunta, com qual objetivo? Porque muitas vezes ele tá indo até seu consultório porque tá precisando emagrecer, ou só reduzir o percentual de gordura, por exemplo. Outras vezes é por questões de saúde, melhora da pele, funcionamento intestinal, ou um monte de objetivos juntos. Então, essas tentativas anteriores foram feitas com quem, né? Onde ele conseguiu essas propostas de mudança alimentares e com quais objetivos, tá? Isso é super importante. Quarta, penúltima pergunta. Quais os pontos negativos que você observou disso? Ele vai te contar se ele ficou com fome, se ele achou chato, se ficou inviável em termos de horário, se ficou muito caro pra ele comprar tudo que tava no cardápio. Então, ali ele já vai colocando pra você dificuldades que muitas vezes a gente não pergunta na anamnese, que não está previsto ali nos questionários de frequência alimentar, de diário de alimentação habitual. Então, são questões bem específicas que quando você começa a puxar o assunto desse jeito com ele, ele começa a lembrar de informações importantes que você já vai entender que podem inviabilizar o sucesso do plano alimentar que você está prescrevendo pra ele, tá? Então, ele vai te dar as dicas do que que atrapalha, tá? Principalmente em termos de rotina e de preferências. Além disso, você vai poder detectar também se aquele é um paciente problema, tá? Porque muitas vezes ele vai colocar como ponto negativo questões que são fundamentais pra que ele atinja o objetivo dele. E aí, nesse momento, você vai ter que quebrar essas objeções dele também pra provar pra esse paciente que aquelas mudanças, mesmo que não sejam tão legais do ponto de vista dele, são fundamentais pra que ele atinja o seu objetivo. E por fim, a última pergunta. Quais os pontos positivos? O que que ele achou de interessante? O que que foi bom? O que que deu certo? O que que funcionou? As pessoas têm organismos únicos, elas têm percepções diferenciadas, elas têm resultados que são muito individualizados. Então, a gente precisa entender o que ficou de legal nessa experiência do paciente, o que não funcionou, pra fazer uma proposta que seja mais acertada. Porque são dicas que fazem com que a gente, mesmo que esteja atendendo a pessoa da primeira vez, não faça uma proposta que começa do zero. Ela já começa num patamar melhor, mais individualizada, aumentando a chance de adesão e de que o paciente goste muito da sua consulta. Espero que tenham gostado das dicas e terça-feira que vem tem mais vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!